Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer a Deus nesse momento tão especial. Convidamos a Deus a tua bênção, convidamos a Deus a tua graça, convidamos a Deus o teu amor. Deus, nós te pedimos nesse momento que abençoe a Deus a todos os presentes, mas principalmente a Luana e o Leandro. Deus, nós te abençoe a Deus. Deus, nós te abençoe a Deus. Deus, nós te abençoe a Deus. Oi amor, então? Chegou o nosso dia, né? Estou muito feliz e também estou muito emocionada. Só Deus sabe o quanto a gente sofreu e lutou para que esse dia chegasse e graças a Deus esse dia chegou. Vamos que vamos, eu estou prontinha. Daqui a pouquinho eu estou lá no altar esperando também e vamos curtir que a noite é nossa. Um grande beijo, te amo. Eu te recebo como minha esposa para amá-la, honrá-la e respeitá-la todos os dias da minha vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na enfermidade, na riqueza e na pobreza, até que a morte está separado. É, meu irmão, agora não tem mais escapatória. E aí 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 E aí